Muito bem, começando mais uma entrevista do Arte Fora do Museu, eu sou Felipe Lavinati, toda semana uma entrevista nova com artista, alguém envolvido com arte urbana, hoje eu tenho o prazer de receber aqui, demorou mas saiu, a conversa com o meu amigo Gadão Buzo, tudo bem mano? Beleza Felipe, tranquilo? Tranquilão. Demorou mesmo hein? Demorou. Tem um mês que a gente tá tentando marcar uma data aí. Não, mas rolou, rolou, isso que é um encontro online, se fosse presencial ia demorar mais ainda, a gente tenta facilitar, mas rolou, rolou, prazerzão falar contigo aí cara, te conhecer pela telinha aí, espero que em breve a gente se conheça pessoalmente também para trocar umas ideias, mas cara, é isso, obrigadão mesmo por ter aceito aí o convite para trocar essa ideia com a gente, a gente vai ficar nessa próxima uma hora aí, mais ou menos, falar um pouco da sua trajetória, seus estilos, como que você evoluiu no seu trampo, falar, dar uma devagada também, dar uma filosofada aí sobre arte urbana. Cara, deixa eu te apresentar, né, na verdade aqui, então fazer uma introdução aí sua aí, seu nome, então eu tô aqui hoje na verdade com Gabriel Buzo, né, ele é mais conhecido como Gadão, nasceu em 85, em Itapetininga, no interior de São Paulo, é que nem eu sou de Jundiaí também, do interior, representando, desenha desde criança e em 2000 começou a grafitar, a gente vai falar um pouco dessa trajetória sua. Cara, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, na verdade, não vai ser diferente contigo, eu queria saber como é que você tá, se tá tudo bem contigo aí, depois de dois anos e pouco de pandemia, como é que tem sido para você, eu sei que não foi fácil para ninguém, né, mas a pergunta que eu faço, que eu tenho feito para os artistas é justamente como que esse período de reclusão, esse período que, principalmente no começo, né, que a gente, na teoria, não poderia sair de casa, ficar mais em quarentena, como que isso afetou o seu trabalho, alguns artistas têm falado, para mim, assim, que eles aproveitaram esse tempo, né, mais interiorizado, para testar novos estilos, para estudar alguma coisa, eu queria que você falasse um pouco como é que foi para você esse período. Cara, o período de pandemia, eu acho que deu uma isolada bastante no pessoal, né, até o pessoal que grafita, os amigos que a gente sempre se reunia, como acabou não rolando mais, eventos foram cancelados, né, na rua também não estava mais aquela, a gente estava mais naquele ímpeto de pintar, né, até com medo de tudo por causa da família. Eu acabei fazendo algumas coisas, assim, no meu trabalho mesmo, assim, que era uma coisa mais isolada, eu e o muro mesmo, mas deu uma parada legal, cara, deu uma parada legal. Felizmente, eu, infelizmente, eu não consigo viver só de arte hoje em dia, né, eu trabalho também, sou funcionário público, e nas horas vagas, vou falar para você que esses dois anos são mais difíceis mesmo, até por questão de material, subiu demais também, material, preço de material, a gente agora está voltando contato com o pessoal, tem um pessoal que agora está tentando sair da casa, teve muita gente que perdeu, eu também perdi amigos, familiares, né, durante a pandemia, então assistou muita gente mesmo, assistou, estamos tentando reguei aí, conversar com os amigos aí, para estar reuni, está pintando de novo. Cara, engraçado que você falou, você falou de um aspecto que pela primeira vez alguém fala aqui, mas talvez até tenha sido uma falha minha de não perguntar isso, mas assim, a gente tem passado por um período que a gente vê que as coisas estão mais caras, né, e o artista, o artista necessita de materiais, né, para fazer a sua arte, e esses materiais aí, pelo que você está falando também, também aumentaram o preço consideravelmente, né. Sim, sim, eu moro em Itapetininga, fica a 170 quilômetros de São Paulo, então aqui demorou muito tempo para ter um material razoável para a gente estar trabalhando, né, alguma marca, assim, própria para grafite, e aqui chega para mim a 30 reais uma lata desse feito, entendeu, uma lata... Uma lata não dá para nada, né. É, entendeu, daí você vai fazer um trabalho aí, precisa umas 15, 20 latas, assim, para fazer um trabalho legal, né, para variar as cores e tudo mais, e isso pesa também legal no bolso, né, porque durante a pandemia tudo subiu, tudo mais caro, e aí você até dá uma pensar, vou fazer um grafite hoje, vou pensar bem mesmo, será que eu vou? Vou deixar para fazer um trabalho comercial ali, e assim vai, mas é complicado aqui ser interior, né, eu acho que de um dia aí também tem um problema com o interior, mas por ser mais próximo da capital, ter cidades grandes em volta ali, facilite um pouco mais, mas aqui sempre foi bem difícil por ser bem mais distante, né, eu falo que depois de Itapetininga eu acho que não conheço mais nenhum grafiteiro, acho que em São Paulo logo já é Curitiba, já vira Paraná. É o limite do grafite de São Paulo. No grafite, falar que não tem, tem capão bonito aqui, tem um pessoal que está começando ali também, tem um pessoal legal ali que está fazendo os desenhos. Cara, aproveitar para falar um pouco dessa cena do interior aí, né, porque normalmente, né, a gente até tenta ampliar, não ficar só nesse, nessa área de São Paulo, né, que é tipo, aqui, sei lá, em cada esquina você tem um grafiteiro aqui, tem bastante, a cena é muito forte aqui, mas a gente tenta falar com uma galera de outros estados até, uma galera do interior, a gente já entrevistou também, tem uma relação boa com uma galera de Campinas, Sorocaba, São José, até de Jundiaí também tem uma galera que grafita por ali, mas eu queria que você falasse um pouco da cena aí de Itapetininga, né, porque é isso, a arte urbana, ela carrega, né, o nome de urbano, né, e é normalmente associado com grandes cidades, com prédios, coisas gigantes, né, mas assim, a arte urbana existe em qualquer lugar urbano, em uma cidade, é a urbe por excelência, né, já está no nome, e eu queria que você falasse um pouco como que é a cena aí em Itapetininga, cara, se você conseguisse descrever pra mim como que ela é? Cara, quando eu comecei a grafitar aqui, você falou de prédios, tinha três prédios na cidade só, agora já cresceu a cidade, tem alguns a mais, mas Itapetininga sempre foi uma cidade bem calma, bem pequena, quando eu iniciei no grafite há mais de 20 anos aí, o primeiro grafite que eu considero que comecei a grafitar mesmo foi em 2000, mas em 98, 99, assim, eu tive uma experiência com o pessoal do bairro onde eu morava lá, eles tinham um grupo de rap, estavam pintando no ouro da escola lá, me convidaram pra pintar também, tá, e foi daí que o surgiu o interesse, comecei, daí comecei a procurar por algumas coisas, encontrei a revista Rap Brasil, e no início tinham, acho, duas ou três páginas só sobre grafite, e ali surgiu o meu interesse, comecei a pintar, no início era muito difícil aqui no interior, porque cada desenho que eu ia fazer era três, quatro em quadro, e a gente começou com atualização, a mãe de um amigo liberou um muro, e assim foi indo, até o pessoal se habituar, ver que era aquela coisa, não, pichação, pichação, falei, não, antes, tem que explicar e tudo, mas hoje em dia tem uma galera legal que pinta que é bem pouco, deve ter três ou quatro pessoas que pintem, é bem pouco mesmo, mas tem, tem um cenário, assim, não é, cada um pinta no seu canto, assim, mas tem um cenário legalzinho até, eu acho que também grafite hoje em dia, o pessoal tá ficando tudo velho os grafiteiros, tá difícil surgir um grafiteiro novo, é um ou outro que você vê hoje em dia surgir um grafiteiro mais novo, aí não sei se é por causa da internet que dá esse acesso maior pra todo mundo aí, e daí, eu acho que dá uma visão maior, eu mesmo comecei grafitar, uma das razões que eu achei legal do grafite, foi você fazer uma arte no muro, e alguém passa, pô, se eu fizer um desenho, eles falaram, fui eu, cara, que fiz aquele desenho, sabe, você ter uma visibilidade, sair de uma periferia e fazer um trabalho desse, sim, e começar a ter uma visibilidade é muito bacana, foi uma das razões que eu comecei a fazer grafite, eu sempre gostei muito de desenhar, e a partir do momento que comecei a fazer aquele desenho na parede, comecei a ser notado, despertou uma paixão, e tô até hoje aí, mas o cenário, como você tinha falado, eu sou meio dislexo, cara, vou me perdendo nas ideias, tem uma galera que pinta aqui ainda, tem uma galera, eu acho que é pouco, pela cidade, a cidade tá perto de 200 mil habitantes, 170 mil habitantes, alguma coisa assim, mas tem uns 3, 4 pessoas, 3, 4 que grafita aqui, mas que grafita também esses 20 anos, nesse período aí, surgiu um pessoal, começou, parou, teve interesse, depois teve, e outro rumo na vida. É, e você falou que você começou em 2000, né, você falou que tinha 3 prédios aí na época, e o pessoal, você viu uma galera do rap, que fazia, acho que o hip hop tá muito associado com o grafite, acho que é uma, é uma porta pra muita gente aí, né, muita gente vem pelo rap e acaba começando no, começando no grafite. No seu caso, você viu essa galera tal, não tinha ninguém que grafitava na cidade até então, só tinha esses amigos, e se eles continuaram a grafitar, ou se de fato você é essa primeira geração aí, você surge mais ou menos junto com esses caras? Cara, na verdade, eu acho que teve, assim, uma primeira geração antes de mim, que era o, o grafite tava bruxos aqui, mas era mais um bomber, né, eles falaram, dificilmente era um trabalho mais elaborado, assim, acho que eu vi um num ramp de skate que tinha aqui uma época lá, uns 90 e pouco, e tinha alguma coisa ou outra, assim, que eram mais uns bomber na rua, bruxos, daí, desse pessoal, teve um pessoal que até foi, assim, vez ou outra eles aparecem em algum evento aí, mas pararam. Daí eu acredito que, quando eu comecei a grafitar, a gente já começou a pegar murais pra fazer, já fechar o muro inteiro, já começou a ouvir nenhuma galera, nessa época surgiu vários grafiteiros aqui também, e eu tava naquela sede de pintar gostei, era isso que eu quero, e tava pintando direto. Então, depois disso surgiu, a gente até fez o primeiro evento de grafite que teve que foi, eu e mais uns amigos que organizamos aqui na cidade, em 2004, daí tinha uma galera que pintava tudo, mas esse daí foi o início do cenário, o pessoal do rap era mais porque via aquela coisa tipo de grafite, hip-hop, né, sempre andou junto hip-hop, mas era o pessoal do que cantava o rap, que fazia os grafites, daí no fim, depois eu comecei a virar o grafiteiro do pessoal lá, eu que fazia todos os trabalhos pra eles, mas eu acredito que o grafite de verdade, assim, a galera se reunir, fazer murais, ter várias crias de grafite, assim, pela cidade, foi no início dos anos 2000, eu acho que até pela revista Grafite, daí começou a surgir também nas bancas, acho que foi nessa época também, eu tenho todas até hoje, que era aquela referência, que daí você ia ver, via Binho Ribeiro, via esse pessoal todo nas revistas e foi ali, né, foi ali que começou tudo mesmo, daí você fala, pô, que legal, cara, dá pra chegar a isso, e daí no decorrer do tempo, eu comecei a viajar, comecei a ir pra São Paulo, daí ia pra São Paulo, me deslumbrava, né, é outro mundo, a hora que você sai do interior pra ir pra lá, chega na galeria do rock, aquele monte de tinta, a cidade nessa época era toda cheia de, era bem mais pichada que é hoje ainda, né, e eu achei o máximo naquilo, e falei, pô, mano, dá, não dá a hora, é isso que eu vou fazer. E que momento que você começou a perceber que tinha um reconhecimento aí na sua cidade, a galera falou assim, pô, o cara é artista mesmo, começaram a te procurar. Nossa, cara, eu acho que depois que eu comecei a fazer o meu personagem, velho, demorou uns anos, viu, quando eu comecei a fazer os personagens que eu faço hoje em dia, foi em 2006, daí eu fui pra Sorocaba, participei de um evento lá, conheci uma galera de lá, daí comecei lá nos eventos lá também, mas acho que a partir de 2006, assim, começou a ter um reconhecimento maior, comecei a fazer aquele carimbão mesmo, assim, de todo lugar que tá jogando o personagem, e daí o pessoal começou a ficar mais visado, né, começou a ficar uma coisa que todo mundo se identificava, ou achava mais familiar, porque eu comecei a fazer o quê? Pintava, você ia pintar quase todo dia, teve uma época, acho que em 2006, falei, não, vou fazer isso, comecei a pintar a vaca na cidade inteira, cada esquina que você virava tinha uma vaca, e isso aí começou a familiarizar pras pessoas, e todo mundo começou a achar engraçado, ou achar meio estranho, eu falei, não, a intenção foi da brincadeira, fazer alguma coisa que chamasse a atenção, daí eu fazia uma vaca e desenhei de Batman, né, alguma coisa que o pessoal usa, sempre usou, né, cultura pop e tal, pegar alguma coisa conhecida já, e você dá uma identidade sua ali, aí eu fiz isso e comecei a fazer, e sempre tinha o pessoal, pô, por que você faz isso, por que você desenha o Batman de teto? Eu falei, não, cara, é uma vaca fantasiada de Batman, esses negócios, e eu sempre falei, não, meu, achando feio, achando legal, a pessoa tá anotando, então tá dando um reconhecimento legal, e daí depois, nos últimos anos pra cá, agora, eu acho que teve um reconhecimento bem legal, que é o pessoal que cresceu vendo esse trabalho nas ruas, eu fui muito em escola, fazer esses eventos, fazia workshop em escola, assim, como era a primeira geração aqui da cidade, daí, acho que em 2006, 2010, começou a ter alguma coisa assim, daí, nas escolas públicas, falando sobre grafite como arte mesmo, sempre me convidavam, então eu participei de muita escola, de workshop em escola e tal, e essa criança, molecada, o pessoal que trabalhava, mexia com arte, também começou a me conhecer muito, então hoje tá todo mundo adulto, e todo mundo fala, pô, cara, sempre quis ser um trabalho seu em casa, que ele fizesse um trabalho relacionado ao meu comércio e tal, e eu faço isso, né, é bem legal, acho que demorou um pouco, demorou uns anos, viu, pra só tá reconhecendo como arte, não só como o cara que ficava pintando os muros da cidade. Você começou a entrevista falando que você não vive de arte, né, não dá pra viver de arte, mas eu imagino que a primeira vez que você começou, a galera te procurar, falou, meu, vai fazer um trampo aqui pra mim e tal, e ser pago pra isso, assim, deve ter dado uma mudança de chavinha. Com certeza, foi o primeiro trabalho que eu tive na vida, foi o primeiro trabalho, eu comecei a desenhar, 14, 15 anos eu tinha, era muito novo, daí com 16, 17 anos eu tava pintando escola de turma da Mônica, fazendo paisagem, essas coisas, com o meu compressor, né, fazia aerografia e fiquei muito tempo fazendo, mexendo ali, dando só com isso. Só que, como aqui é interior, a cidade é pequena, não tem muito pra onde expandir, acaba ficando limitado, você pintou 5, 6 escolas, já começa a acabar, né, a fonte. Então, o tempo tinha que ir pra outro lado, nunca deu pra viver exclusivamente disso, né, e o pessoal até fala assim, a sorte é em outro lugar, mas tem cara bom em muito lugar, e eu vejo muito cara talentoso aí também que não consegue ver exclusivamente de arte, eu acho que também tem um pouco do quesito sorte aí, né, não é, eu falo meu trabalho, eu faço porque eu gosto, eu sou um cara bem preguiçoso pra estudar, sabe, de desenhar, eu gosto de chegar na parede e falar, pô, olho pra parede, vou fazer isso. Às vezes eu não tenho rascunho nenhum, invento na hora, desenrolo na hora, eu acho que é bem legal isso, sempre tive isso na essência do grafite, né, de chegar, olhar uma parede, vou pintar aqui, vou pintar isso e tal, mas eu estudo muito pouco e esse negócio eu acho que viver pra isso, você tem que ser um cara muito dedicado, e eu vejo o cara muito dedicado ainda ralando pra caramba, cara, pra conseguir viver apenas de arte aqui. No Brasil, né, na verdade. Sim, mas é interessante você falar isso daí, eu imaginava que você trabalhasse com esquetes, assim, com rascunhos, então você vai direto na parede, freestyle total. A maioria das vezes, a maioria das vezes, ah, isso que eu falo, eu faço personagem há quase 20 anos, dizer, 2006, então, faz uns anos, então o personagem eu já sei o que eu vou fazer, na hora, normalmente eu invento na hora, o que eu tenho no papel é que eu risco alguma coisa ou outra, assim, quando eu tô à toa, mas eu não trabalho muito de esquete não, eu gosto de se envolver na hora do trabalho. Pô, que demais, cara, porque... Mas eu acho que é mais questão de preguiça mesmo, viu, cara, sou preguiçoso pra isso. Não, mas é interessante porque, assim, é um trabalho elaborado, né, cara, e isso que chama atenção, um trabalho elaborado e ele ter sido feito no freestyle é... Sim, sim. Mostra que você tem um domínio muito grande do que você tá fazendo, assim, porque... Tem alguns amigos, os caras falam, meu, você devia estudar mais, fazer uns desenhos e tal, tem um amigo meu, o Didi, que sempre pinta comigo, ele aqui já era soiavo também do interior, e o cara desenha demais, cara, o cara tem muito desenho e tal, e cada vez ele pôr porra, eu falo, cara, eu queria ter essa coragem, queria ter esse... Eu acho que o meu trabalho desenvolveria muito mais, seria muito mais legal, mas, olha, não tenho essa coragem toda, não, acho que já perdi muito meio que o ímpeto de ficar desenhando. Pra mim, desenhar no papel não se compara em nada a desenhar na parede, a parede é surreal mesmo. Prazer aqui, né? É, e isso que eu ia falar, isso que eu ia perguntar pra você, né, enfim, todo mundo começa desenhando no papel, né, acho que eu devo ter conhecido uma pessoa que começou a desenhar direto na parede, mas é... Você começa desenhando no papel, é uma plataforma pequena, né, é diferente você trabalhar com um lápis, com uma caneta, e você vai pra uma parede, que é uma coisa muito maior, você tem um spray, que você também, o controle é diferente, e tem uma movimentação também, e fora que tem o ambiente da rua, que com os benefícios e os malefícios que a rua traz, né, os perigos, né, e também isso que você tá falando da visibilidade, né, um caderninho seu não vai alcançar tanta gente quanto uma parede numa rua movimentada da cidade. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa transição, cara, tipo, é... É isso, né, você desenhava no papel antes, e que momento que você foi pra parede, assim, você falou dessa primeira experiência, mas o que você sentiu, de fato, de diferença, assim, ou... Essas diferenças que eu tô citando aqui, eu queria que você falasse do seu ponto de vista. Então, eu comecei desenhando desde criança, desde que me conheço por gente, eu acho que, cara, em 90 e alguma coisa, eu fui na casa de um conhecido, ele tinha feito um desenho na parede da casa dele, daí eu prometei minha mãe, ele me arrumou umas tintas, um pincel, ele tem uma pantera, eu acho, na parede do meu quarto, com tinta óleo, eu fiquei, acho que, um mês fazendo aquilo, e achei legal. Eu acho que fui bem devagar, assim, né, gradativo. Daí, nessa vez que eu participei do evento, o pessoal tava fazendo um negócio de rap lá no muro da escola, eles me convidaram pra estar desenhando, porque eles já sabiam que eu tinha desenhado muito na parede de casa. Fui lá, fiz no pincel, ainda aquela coisa que não era, não considerava muito nem que era fit mesmo, era mais uma pintura na parede, foi legal, gostei pra caramba. Mas pra falar bem a verdade pra você, pra eu começar a pintar com spray exclusivamente, que o spray demorou. No início, eu pintava com bombinhas de matar mosquitos, bombinhas de física, sabe aquelas que você vai bombiando, assim? Então, eu colocava latex naquilo lá, achava os muros chapiscados, na época de eleição, que eles ficavam tudo branquinhos, e a gente era ali que a gente ficava, ficava três, quatro dias fazendo um desenho ali, que não ficava lá a grande coisa. Mas, aí, até pegar o spray, até começar com o spray, ter dinheiro pra comprar uma lata de spray, que nunca foi nada muito acessível, né, e você, pra ter dois, três sprays, assim, foi uma coisa bem devagar. Eu acho que... Então, a partir de 2006 mesmo, que eu fui pra Sorocaba, que eu conheci o pessoal lá, foi até um evento que tava o Ciro e o Pinho Ribeiro lá, grafitando nesse evento. Foi uma das razões de eu ter ido pra lá, né, era um evento que ia ter pra cidade lá, e eles juntavam lá, grafitando e conversando um pouco com o pessoal. Foi ali que abriu a cabeça, porque até então você tinha visto por revista, você nunca tinha visto alguém fazendo um grafite, sim, que não fosse o pessoal que tava junto comigo, que começou comigo. Nunca tinha alguém de fora... Nunca tinha visto alguém de fora grafitando, como as técnicas que eu utilizava. Você via, o YouTube não existia, né, a internet era muito ruim nessa época, não era algo que você... Ah, vou procurar um vídeo de como grafitar. Não tinha essa possibilidade. Aí foi ali que eu conheci, vi os caras... Pra mim, até então, todo mundo tirava o traço fino na lata e já era, não sabia nem que existia recorte no spray, né. E daí foi ali que eu acho que abriu a cabeça, e eu falei, pô, é isso mesmo, eu gosto disso, e comecei a pintar bastante. Foi ali, eu acho que a partir dali começou a ter um desenvolvimento maior nos trabalhos, assim, foi aí que eu peguei pra fazer só uma coisa mesmo, o personagem, eu fazia letras, foi aí que eu desisti de fazer letra também, né, porque eu fui participar de um evento em Itu uma vez, tava grafitando lá, fiz um letreiro gigante, e fiz uma vaca num canto que tinha sobrado lá, a galera passava reto pelo letreiro, dava essa vaquinha aqui, né. Aí vinha outro, assim, o pessoal do grafite, que tava pulando o evento, passava reto assim, passava reto pelo letreiro, ó, vaquinha, ficou engraçada, né. Falei, ah, que isso é uma coisa, não vou gastar mais tinta fazendo letra, não. E foi uma das ações que eu desisti também da letra, e falei, vou ficar só no personagem mesmo, que eu gasto até menos tinta também, gastava um pouquinho, eu economizo bem mais tinta fazendo. Mas, então foi bem devado, foi bem demorado pra eu estar iniciando, assim, só no spray, fazendo grafite com matécula, sempre fiz no matécula, sempre foi meio que mista. Hoje em dia, eu procuro fazer só no spray, até que, eu falei, sou preguiçoso, o spray proporciona pra vocês fazerem um grafite muito mais rápido, e às vezes no trabalho, eu faço em 40 minutos, uma hora, assim, se for uma coisa pequena, então, é bem mais fácil. E, cara, enfim, a pergunta óbvia, né, eu queria que você contasse um pouco de como que surgiu a vaquinha aí, né. Então, cara, tem algumas histórias, né, uma das histórias, que eu, aqui é interior, Itapetininga, né, quando eu ia pra São Paulo, aí nos eventos, eu tentava explicar pros caras onde era Itapetininga, eu falei, onde é Itapetininga? Eu falei, cara, Itapetininga é da Serra? Eu falei, não, cara, isso é Itapicerica. Ele vai, sabe Sorocaba? O cara, sei, falei, pra frente ali. Eu tinha uns que falavam, sabe Sorocaba? O cara, eu não sei, cara, eu era perto do Paraná, então, até desistia. Eu morava numa CDHU, uma coabia aqui, e os caras fizeram bem longe da cidade, pra ir pra minha casa, tinha que passar por umas fazendas, aí um dia eu tava pintando, vamos pintar uns muros e tal, passando de uma vaca, cara, era moleque e tal, de uma vaca branca, em Canique, eu queria pintar a vaca. Daí, claro que a vaca não ia deixar eu pintar ela, né, ela só correndo, pedindo a vaca, ela ficava bem na beira da estrada, da pista, assim, ela ficava passando na beira da... Eu falei, se eu fizer um tag na vaca, ela vai ficar ali, vai ficar dando roleto, não vai ver meu tag. Não era, mas pô, tá a dó da vaca, né, tentei pintar a vaca, a vaca não deixou, ficou brava, aí um dia eu fui fazer um grafite, tava lá, aquilo que eu falei, fazia letreiro, tentava fazer umas caricaturas, procurando um estilo, sabe, aquela coisa, você faz um pouco de tudo, gostava de pintar, e saia pra pintar, e pintava qualquer coisa. Aí eu peguei, vou ter uma vaca, eu desenhei uma vaca normal, e dentro da vaca, eu escrevi meu nome, desenhei um spray, ficou legal, fiz uma 6, 7 na cidade. Ele realizou o sonho de pintar a vaca? Pintei a vaca. Aí fiz uma 6, 7. Aí eu falei, ah, ficou interessante, né, ficou interessante e tal, e continuei fazendo isso, comecei fazendo no fim de semana, começou brincadeira, e daí aquilo que eu falei, começou a dar mais visibilidade, muita gente falava assim, pô, cara, legal esses grafites seus, essas coisas que tem na cidade aqui, você é de fora? Falei, não, cara, sou daqui desde sempre. Falei, não, mas nunca vi seus desenhos, quem tem esses desenhos? Falei, não, eu fiz esses desenhos também, pô, é que eu só tô mudando um pouco o estilo. Ah, não, é que agora tô vendo que tem bastante. uma coisa mais visível, mas que a pessoa bate o olho, vai ver uma teta rosa lá, ela vai reconhecer. Nessa época eu ainda fazia de várias cores e tal, mas que nem eu, a questão da minha vaca ser amarela é por causa de limite de material que eu tinha aqui também. Na época que tinha, a tinta era amarelo, vermelho, azul, preto e branco. A única coisa que eu conseguia preencher de spray era amarelo, né, porque o branco era inviável, né, muito ruim. Era uma das razões da vaca ser amarela até hoje também, porque era o que eu tinha pra pintar nos muros brancos de político, que era o mais fácil de pintar também, eu já tava velho lá, a gente não via a televisão lá, chegava e pintava. Era uma das razões. Mas foi essa daí, então foi essa brincadeira, e daí começou, falei, não tá falando, teve gente que não perteve essa situação no evento de grafite que eu fui também, que todo mundo achou mais legal a vaca. Ah, cara, eu vou ficar com essa brincadeira. E o tempo foi evoluindo, era uma vaca normal. No começo era só uma vaca quadrada, uma vaca deitar quadrúpede, assim mesmo, né, simplesinha. Daí eu fazia, eu escrevia dentro dela, fazia um desenho, era quase uma cool parade que eu fazia aqui na cidade. Daí teve uma época que eu não tinha mais tinta pra fazer, eu queria pintar, não tinha tinta pra desenhar nada, então eu fazia a vaca com buraco, assim, vazada. Daí ficava só praticamente umas pernas e a cabeça da vaca. Nossa, mas o que você quer dizer com isso? Falei, cara, nada, é só a tensão de pintar mesmo e não ter muita tinta, então você vê o que dá pra fazer. Eu achava engraçado pra caramba também que o pessoal sempre achava que eu queria passar alguma... Eu nunca tive muito... Eu sempre falo, sempre pintei porque eu gosto mesmo, tô aí mais de 20 anos pintando, porque eu gosto. Ah, o que você quer passar? Qual mensagem? Não, nada, não, só gosto muito de pintar mesmo, gosto de estar na rua, gosto do que você falou, o que a rua proporciona. Eu acho que depois que eu comecei a grafitar até, eu me tornei outra pessoa, assumi um outro pseudônimo, eu não gostava. Gatão, pra você ter uma ideia, me chamam desde antes da novela do Rei do Gado. Eu não sei porque surgiu esse apelido, eu o detestava, não faz o maior sentido, Gatão. Hoje em dia tem até um... Eu achava que tinha alguma coisa a ver com a vaca. Não, hoje em dia tem até uma comotação mais pejorativa ainda esse apelido, tá pior ainda. Piorou o meu apelido ainda, então eu não gostava. Daí em 2000 comecei a grafitar, falei, pô, escrevei meu nome. Até então, ah, pô, vai Gatão mesmo, comecei a fazer Gatão e ficou. Mas foi, a ideia da vaca foi mais ou menos essa, foi uma brincadeira. E eu imagino que tem um público infantil também que pire, né, nas vaquinhas, né? Tem, tem, tem uma pegada bem infantil nos meus desenhos, né, cara. na verdade, a ideia sempre foi de fazer meio que um bombe, era fazer um trabalho rápido, no início eu ia pintar uns muros assim, fazia, tipo, dez minutos, um desenho, né, uma vaca. E eu sempre gostei muito do Maurício de Souza, cara, da história em quadrinho, do Turma da Mônica, sempre li muito história em quadrinho, e eu sempre gostei desse traço simples, assim, e eu sempre brinquei com isso, falei, ah, vou fazer esse negócio. E pior que, realmente, o público infantil, o pessoal gosta bastante. Tem uns que falam, não, mas tem uma teta no... E esses dias brigaram comigo que eu fiz uma teta? Não sei qual que foi, acho que foi no corinho, que tá até o desenho aqui atrás, tipo, aqui atrás, né, você fez uma teta no corinho, que você estragou o corinho? Não, uma vaca, daí você explica tudo. Mas tem, o público infantil gosta bastante. É um desenho bem mais infantil, eu falo, nunca, aquilo que eu acabei de falar, não tento passar nada nos desenhos, é só uma coisa, uma maneira de eu me expressar que eu gosto, eu acho legal você, alguém tá passando na rua, e falar que eu não queria me expressar, é mentira, né, eu sempre quis passar uma coisa mais leve, assim, porque às vezes você tá no trânsito, você tá naquele pé, naquela correria, você para, assim, ver alguma coisa, uma vaca, fantasiada, com o teto, a pessoa dá aquela, sai um pouco do dia dela ali, eu acho interessante isso, eu acho legal essa brincadeira. E, cara, é interessante você falar do, do, o lance da cor amarela, né, porque daí, eu acho que tem o amarelo dos Simpsons também, que acho que ficou muito popular, né, e aí a cara... Gênios também, o pessoal fala, ah, você faz coisas do gênios, eu falei, cara, admiro muito trabalho dos caras, mas não era, mas por limite de material mesmo, porque não tinha outra cor para fazer, e não tinha como, como eu comecei a fazer só de amarelo, mesmo só de amarelo, eu ia, às vezes ia fazer algum trabalho, e falava, preciso de 10 latas de amarelo, porque era o que dava para preencher, e o restante de latex, e aqui, quando você começa a grafitar, ninguém dá espaço para você, você sempre consegue os muros piores que existem, chapiscado e velho e tal, então no rolo, no latex, dificilmente você conseguiria pintar, então daí tinha que ser no spray mesmo, era o que dava para fazer. E você acabou de falar de influência sua, do Moritz de Souza, é muito comum os artistas terem influências, não só de grafiteiros, mas de outros meios também, eu queria que você falasse um pouco dessas influências suas. Então, eu acho que o meu vem muito de desenho animado mesmo, eu sempre gostei muito, sempre gostei de história em quadrinho, eu comecei a desenhar copiando o mangá do Cavadeiros do Zodíaco, acho que eu tenho até hoje, a primeira revistinha que eu ganhei de Cavadeiros do Zodíaco, em 94, alguma coisa assim, então eu comecei a desenhar, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz essa pegada assim, mais pop art mesmo, mais nostalgia, eu comecei a fazer o que? Brincar como? Eu pegava meu desenho e fazia alguma coisa que eu gostava, assim, pô, eu tenho o Vaca de Yuva Kuchou, que era um desenho... Eu acho que eu fui fazendo vários, assim, mas eu acho que vem muito da influência de desenho animado mesmo, eu gosto bastante, já fiz um Cavadeiros do Dragão, gostei bastante, fiquei muito direito, bastante fazendo. E, hoje em dia, você desenha alguma coisa que não tenha as vaquinhas ou não? Ou você seguiu firme aí nesse estilo? Cara, é aquilo que eu falei, desenho muito pouco, tá? Quando eu pego pra desenhar, eu vou fazer Vaca mesmo, e agora, é aquilo que eu falei também, tá tudo muito caro, não dá até medo que você saia na rua pra fazer uma outra coisa, que fora isso mesmo, mas eu fui, só nas Vacas mesmo. Tá ótimo, não tá ruim não. Não, não mexe em time que tá ganhando, tá bom? Não, não, é aquilo que eu falei, é um lazer, que eu tenho, eu gosto bastante de fazer, e estamos aí até hoje. Agora, cara, me chamou atenção, você falou do Maurício de Souza, você já chegou a desenhar alguma coisa da turma da Mônica? Já, já fiz um painel, um painel... O que eu acho interessante, o que eu acho interessante, eles têm uma modernização da turma da Mônica, eles fazem homenagens, eles chamam novos artistas, normalmente a galera do quadrinho, pra repaginar, reinventar os personagens. Eu queria perguntar se você nunca mandou pro Estúdio de Maurício de Souza, que eu acho que eles adorariam ver um... Ah, não, não tem aqui não, cara, fiz um painel na rua só mesmo, nunca mandei. Tem uma grafiteira que trabalha com eles, a Clica, a Clica trabalha no Estúdio de Maurício de Souza, bem legal também. Ah, tenta fazer essa ponte, cara, que eu acho que eles iam adorar, assim, numa dessas, você publica alguma coisa sua aí, seria demais. Eu ficaria feliz pra caramba. Imagina esse reconhecimento. Cara, e que momento que você pintou a primeira vaquinha fora da sua cidade? Que momento que a vaquinha pegou a estrada? Primeira fora da cidade? Agora, não sei se foi em São Miguel Arcângel, que é uma cidade aqui menor ainda, que também tinha aqui do lado, ou se foi em Sorocaba. Tô na dúvida. Acho que talvez tenha sido em Sorocaba mesmo, nesse evento que eu fui, que daí eu consegui fazer, teve uma parceria com a prefeitura lá, que a prefeitura queria combater a puxação da cidade de Sorocaba e tal. Daí eles estavam fazendo um evento lá, que eles, uma vez por semana, no fim de semana você ia pra lá, ia ter uma aula de desenho, alguma coisa assim, durante uns dois, três fins de semana, e eles iam disponibilizar um material e um muro pra estar fazendo grafite lá. Daí ali que eu conheci um pessoal que grafita, eu conheci ali, de Itu, que é uma artista que tá aí até hoje pintando bastante também, conheci o pessoal de Sorocaba, o Dula, o Azique, e mais uma galera que começou depois disso. Mas acho que foi em Sorocaba. Daí a gente fez essa ponte sim, comecei a vir pra lá pintar, eles virem pra cá, e a gente tem amizade de mais de dez anos já. Mas acho que foi em Sorocaba. Daí depois em Sorocaba eu já pintei, acho que o interior inteiro, que é o país de umas quarenta idades que pintei. E qual lugar mais longe que você já pintou? Manaus. Manaus, uau. Em Manaus pintar. Ou seja, eu convitei lá, o pessoal falou, quer vir pra cá? Eu falei, vai ver, deve ser do lado aqui mesmo, vamos fora. Vamos pra Manaus, pra Curitiba, Rio de Janeiro, do lado aqui pintar já. E eu queria que você falasse da sua experiência em Manaus, assim, Manaus pra mim é esse lugar muito mágico. Ah, é sensacional. Esse lugar, eu me surpreendi demais, é um lugar que eu, a gente como brasileiro até, a gente não vê nada, assim, você fala, Manaus, o que tem Manaus? Manaus é grande São Paulo no meio da floresta amazônica, cara, é surreal o lugar lá. Foi a convite do Hulk que eu fui pra lá, achei que tá pra São Paulo, agora também gratificando o Hulk. Sim, sim. Aí a gente, eu fui pra lá, junto com eu e mais um amigo meu, fui minha esposa, minha esposa dele também, a gente aproveitou pra turistar um pouco lá, gratificamos uns dois dias lá, conheci um pessoal de Curitiba também, o Gartipan lá, pinta demais também. Não, mas é, é outro mundo, cara, é muito, gostei demais, pô, morro de vontade de voltar pra Manaus lá pra pintar e pra, as comidas lá, tudo diferente, cara, você vai, é tudo a base de peixe, comer um tal de X caboclinho, caboclinho, é Tucumã, queijo coalho e no Filão. Falei, tentar explicar isso pra alguém aqui foi meio difícil, mas é um lugar muito legal, a cena lá é forte, tem uma galera que pinta lá também, mas, eu gostei muito da cidade, cara, gostei, eu achei um lugar muito surreal mesmo, assim, falar, caraca, tem isso aqui no Brasil, e eu acho que isso é uma das experiências mais legais do grafite, cara, que me proporcionou, e até por isso que eu tô até hoje aí, é, você tá viajando, você tá conhecendo pessoas, lugares, você, eu acho que o contato, ele compra com a pessoa, é o mais bacana, tô pra Manaus lá, é outra cultura, né, muito diferente, o pessoal lá foi super bem recebido, mas eu acho que isso, até quando é pro interior, aqui também tem isso, em periferia, eu gosto muito de pintar, eu falo que é outra coisa, você pintar em periferia, você pintar em centro de cidade, em periferia, você é acolhido, você é abraçado ali, o pessoal, aqui na minha cidade mesmo, aqui tem um lugar, um bairro aqui que é mais, mais pobre, uma vez fui pintar, falei, pô, tô querendo pintar, eu lembrei desse bairro, pô, não tem nenhum desenho meu nesse bairro, vou lá fazer, eu acho que eu fiz 7 numa rua, assim, o pessoal me deu almoço, me deram, eu saí até com farro de mel, cara, o cara tinha uma criação de abelha, não sei como que funciona isso, me deu mel, ganhei iogurte, o pessoal convidando pra eu voltar no outro dia, foi muito legal, eu acho que não só com o Manaus, como todo o contexto do grafite, eu acho que o mais legal é isso, eu acho que eu convido com as pessoas, o contato ali, e aquilo que você falou anteriormente também, que um papelzinho não chega a lugar nenhum, hoje em dia, eu acho que até é isso que é o desinteresse do pessoal, começar a grafite, grafitar é isso, você faz um desenho, bota na internet, tem 100 mil visualizações, eu vejo às vezes um pessoal que faz o grafite, faz um trabalho bem elaborado, e não tem nada de visualização na internet, mas alguém muito reconhecido nas ruas, eu acho que, eu acho, não sei, eu tenho minhas dúvidas com o grafite, futuramente, está surgindo muito pouco grafiteiro hoje em dia. Eu ia te perguntar disso, cara, justamente, como é que você viu a cena aí, daqui pra frente, daqui em diante, você pode falar mais no contexto da sua cidade, sem problema nenhum, você falou que não tem uma renovação, não tem, eu vejo até às vezes pela internet também, a gente acompanha bastante coisa, até durante a pandemia também, hoje em dia você tem acesso, eu conversava com o pessoal de um dia aí, com o Insane, pinta demais, ele já veio pintar comigo aqui, desde um dia aí, a gente falou pra caramba, a gente conversava na época do Fotolog, que você podia postar uma foto por dia só, e tal, e já tinha esse contato, sem se ver um trabalho ou outro, porque o pessoal, hoje em dia você tem acesso a muita coisa, você digita lá uma hashtag grafite, vai aparecer muita coisa, e não, você não vê surgir nada novo, dificilmente, eu acho que um dos que surgiu, e surgiu muito bem, que despontou, é o Mazola, o Márcio Pinta demais, até fez uma exposição lá pra fora, bacana pra caramba, mas, digo até, é trabalho pequeno assim, o pessoal que tá começando, o que já aconteceu do pessoal começar a grafitar, eu falo, meu, me chama, pô, se tem um urbo pra pintar, eu vou lá pintar com você, não, eu queria aprender, eu falei, não, vamos lá, a gente pinta junto lá, não tem problema nenhum com isso daí, eu acho diferente, todo mundo tá na rua pintando, dependendo de trabalho, mas, eu não, falar pra você que nos últimos 10 anos, eu não vi renovação nenhuma dos grafiteiros, os grafiteiros estão tudo ficando velhos já, tudo, cabelo branco, areca, e não tá vindo uma geração nova aí não, viu, não sei o que dizer do futuro do grafite, não, não tem bons olhos não, infelizmente. Não, eu queria que você falasse o, o que você acredita seja o motivo dessa não renovação, eu acho que pode ser a internet, eu, que nem, eu falo que no meu caso, assim, que eu gostava de pintar, hoje em dia tá, o material tá caro, é, dependendo da cidade que você vive aí, tem um preconceito, hoje em dia é muito mais bem aceito, né, mas tem o preconceito, tem aquele negócio de você estar nas ruas, e, eu acho que o pessoal mais jovem hoje em dia, eles conseguem ter muito mais visualização, vai muito mais destaque, estando na casa, estando na internet, então, não procura alguma coisa, às vezes faz um desenho no papel, posta nas redes sociais, tem aquele, aquele engajamento das pessoas, nossa, vocês dizem demais, a pessoa fala, é isso, eu vou ficar por aqui mesmo, não sei dizer exatamente, aqui na cidade não surgiu mais, quando eu comecei, acho que em 2004, a gente fez um evento na cidade, tinha várias, tinha pelo menos umas 15, 20 pessoas que pintavam, daí o pessoal parou, e depois disso, acho que não surgiu mais ninguém, surgiu o Kel, que ele está pintando bastante, aqui na cidade também, ele faz minhoca de gravato, ele dizia umas minhoca pela cidade, faz uma pegada de personagens, bem legal também, mas eu acho que foi o último que surgiu, mas também ele grafitava com nós em 2010, 2008, acho que eles grafitavam com a gente, então, depois disso não surgiu muito, eu acho que de interesse mesmo das ruas, não sei, porque não dá mais aquele, não chama tanta atenção, mas o público mais jovem, acho que existem outras coisas aí, que acabam chamando mais a atenção deles, o hip hop também, eu acho que era uma das razões fortes do grafite, que sempre andou junto ali, o pessoal do break, do rap, muitos gêmeos mesmo começaram com o movimento ali na São Bento, com o hip hop, mas eu acho que também deu uma, você não vê mais com a força que tinha na periferia, antigamente, isso acho que influenciava bastante, o pessoal começar a grafitar, era uma das razões aqui, pelo menos onde eu moro, hoje em dia é bem menor o movimento, você não tem mais aqueles eventos de rap, grupos, eu acho que isso pode também estar carretando na diminuição dos artistas, dessa renovação. Eu queria que você falasse, você falou de Manaus aí, mas eu fiquei curioso, na verdade, para saber a sua experiência em São Paulo, né, porque, enfim, é mais próximo de você aqui, realmente é a meca do grafite, talvez na América Latina, dê para falar, sem medo de errar, como foi a sua aceitação aqui nessa cena, e como que é grafitar, num site tão grande? Cara, então, eu ia para São Paulo, muito novo, 2012, 2013, 2016, 17 anos, alguma coisa assim, eu ia para São Paulo, e achava o máximo, sempre queria, quis pintar em São Paulo, e daí no decorrer do tempo, começou a surgir convite, do pessoal que grafitava aí, que fazia alguns eventos assim, pelos cantos, a primeira vez que fui para São Paulo, fui pintar em Guaranazes, nossa, foi uma viagem, sair daqui, eu acho que demorei umas 5 horas, para chegar até Guaranazes, ou mais, 3 horas de ônibus, na época não tinha o trem, que ligava até Guaranazes ainda, ia só até um ponto, o giro foi um dos caras que convidou, não, a hora que fui pintar lá, achei o máximo, fiquei feliz para caramba de estar lá, e no decorrer do tempo, começou a surgir convite, para participar lá, participei do periferia, do guetos, participei, nossa, não lembro de quais, mas, participei do Brasil, Brasil, não esqueci o nome do evento, começou a ter os convites, o, em São Paulo, e, meu, é aquilo que você fala, é, ficava fora da casinha, né, porque você está pintando lá, você está olhando um cara, que eu, que nem no meu caso, via nas revistas, falava, caramba, velho, vi esse cara na revista, viu, você vê o cara pintando, é muito legal, tem aquele deslumbramento ainda, de interiorzão, e, você abre a boca, os caras falam, você não é daqui, essa é do Paraná, falei, não, é interior, não tem nem como fingir, que é paulista, com esse sotaque de interior, mas, foi muito bacana, cara, e foi super bem aceito, né, aqui na região, que tem a galera de estatuí, que pinta demais, né, que é o bair, esqueci o nome do outro lá, o Bart, ele é, tá de estatuí, até hoje pintando, tem um que tá lá para a gringa, pintando, não esqueci o nome dele, DW, que é de estatuí também, tem uma galera já forte ali, que sempre começou a ir para os eventos, eu acho que, a partir de 2005, 2006, que essa galera do interior, começou a chamar atenção, né, o rec de Votorantim ali, os caras da tinta louca, eles começaram a pintar junto com o Bonga, esse pessoal, eu acho que foi uma época assim, que começou a falar, pô, galera do interior, sabe fazer também, né, então, eu acho que foi uma coisa, foi legal, a pessoa foi bem aceita lá, foi, já um sonho dos campos, que pintava uma vez também, longe pra caramba, você tá doido. E, você tem vontade, você falou dessa galera que tá na gringa aí, você tem vontade também, de ir para fora, assim, colocar seu trampo lá? Tem, tem, eu tenho vontade de pintar, onde eu me convidar, eu vou pintar, eu falo, não, eu sou facinho, só me convidar que eu tô pintando, o que limita bastante a gente, eu falo, é a questão financeira mesmo, né, é complicado, eu acho que muito por isso, que limita você de fazer mais trabalho, de estar em mais lugares, muitas vezes a pessoa não é assim, me convidar, eu acho que foi, eu vou dar pra vários lugares, mas tem uns que você fala, pô, cara, não vai dar não, isso daí, eu vou ter que juntar dinheiro, não é, ou a questão de locomoção também, sempre foi difícil, né, mas tem vontade sim, pô, legal pra caramba, tá pintando lá pra fora, lá, um amigo meu, o tempo que você teve pra lá, falou que lá é até mais complicado do que aqui, né, que é bem mais, a gente tem bem mais liberdade de pintar do que lá, os negócios é mais embaçado. Falando em embaço, queria que você falasse os enquadros que você deve ter tomado tapetinho. Cara, aqui na cidade, isso aqui sempre foi de boa, quer dizer, de boa, depois que eles acostumaram, como tinha três grafiteiros na cidade, então eles já sabiam a cara, nossa cara aqui, mas a primeira vez que você tava pintando aqui, foi um quadro tipo filme de ação, sabe, os caras tavam grafitando no muro, assim, virou uma, aquela veraneio, virou lá, fechou a esquina, daqui a pouco já subiu, subiu outra viatura na outra rua, fechou a esquina também, chegou uns caras de moto e tal, e era três moleques, pintando bombom de vida, e matava mosquito no muro da vizinha, mas nunca tive muito problema. Teve uma vez que o policial foi um bravo comigo, que na verdade o meu primo tinha sido preso, ele tinha pedido o meu primo, o sobrenome era o mesmo, daí o cara não gostou muito dessas conversas, não. em Sorocaba foi mais complicado, em Sorocaba uma vez pegaram, ela a gente pintando lá, tentando se explicar, até eu falei, não, senhora, tô fazendo um grafite, tava fazendo uma vaca, realmente tô fazendo um grafite aqui, tá, vai ficar bonito, eu falei, você não se discute, né, filho? Eu falei, é verdade, né, senhora? Mas, cara, os enquadros aqui no interior eu nunca tive muito problema, não, viu? Eu acho que, por ser, Itapetininga não tem pichação, é uma cidade que não tem pichação, tem bem pouca coisa, não se compara com cidade grande, igual Sorocaba, Campinas, tem muita coisa, São Paulo, então sempre foi bem mais aceito as coisas aqui, nunca tive muito problema. Eu fiquei com medo, não disse que ele veio em São Paulo, no primeiro evento que eu fui, parou a força tática atrás de mim, assim, eu falei, ah, meu Deus, só falta aí Itapetininga pra vir aqui, ou ser preso, ou apanhar, sei lá, eu, né, a policial, assim, o rapaz que tá fazendo? Eu falei, fizeram uma vaca, fizeram uma vaca, falei, você cobra fazer esse negócio aí? Falei, não, não, não cobro não, devia cobrar, tá bonito, valeu, já com medo, já, agora chorou, sou de Itapetininga, deixou embora, mas é engraçado, quero falar, aqui no interior nunca tive muito problema, como sempre fiz um desenho muito colorido, assim, também o pessoal faz, fala, acho que tá fazendo alguma coisa desse cobrinha, mesmo, você tem noção de quantos personagens a vaca já se fantasiou, não? Não, 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 pediram um negócio de Lula e Bolsonaro, não, não quero for meu desenho com isso daí, não, deixa eu fora disso, é, acho que foi um dos poucos que eu neguei, falei, pô, isso aí não dá pra fazer não, cara, e o legal é que hoje em dia o pessoal acha, entende que o trabalho é uma, na verdade, chega a ser uma homenagem, né, as coisas que eu gosto, porque eu sempre fiz, nunca fiz nada que eu não gostava, assim, tipo, não gosto de fazer isso, não vou fazer o meu trabalho relacionado a isso, o pessoal me liga, eu falo, pô, me desenha de vaca, cara, desenha eu que a minha mulher é de vaca aqui em casa, desenha, hoje em dia, os caras, o pessoal me liga e fala, mano, desenha meu de vaca, tem como fazer meu cachorro com teta, não, é fácil, mas é bem legal isso, eu acho que isso é o mais legal hoje em dia, o pessoal me pede de fazer, pô, me faz de vaca, dá pra fazer de vaca, algumas tetonas assim, eu sou meio goleiro, não, isso aí a gente faz, legal, mas, acho que eu mais inusitável hoje em dia, o pessoal pedir pra ser feito de vaca, não entender, já tive um problema uma vez com a polícia, que eu fiz uma viatura de vaca, fiz uma carroça, pintada como viatura, daí umas vacas, braço pra força, pra um bolo de tinta, o policial ficou meio que bravo comigo, só que eu não tava, ele só reclamou pro dono da casa, não tava mais perto, quando ele foi lá. Cara, e a gente falou agora, você falou da cena, que não tem essa renovação assim, mas, pra galera nova aí, quem que queira começar no grafite, você teria alguma dica, qual que é a sua recomendação, pra quem quer se aventurar? Pra começar a pintar, cara, eu acho, é aquilo que eu falei, eu sou muito preguiçoso, eu conheço os caras que estudam muito, os caras pintam demais, eu poderia pintar melhor, se eu estudasse tanto, mas eu acho que é melhor as caras, é pintar na rua, tem muito, você fazer no papel, você fazer qualquer coisa, não é a mesma coisa que pintar na rua, não é a mesma coisa que pintar numa parede, eu acho que a sensação é outra, o prazer é outro, o tempo é outro, tem muita gente que fala, ah, você estuda bastante no papel, e vai pra parede depois, ah, se tiver um muro no fundo da casa, um muro que ele, o muro da escola que eu estudava, meu, tá grosso de tinta até hoje, tanto que eu pintei aquele muro, era toda semana pintando o muro, e você vai, não, vou tentar fazer o melhor, e sempre tentando melhorar, mas eu acho que o legal é pintar, cara, você não precisa só pintar no spray, começa com latex, com material mais barato, às vezes tem latex no fundo da casa, e pinta, vai pra rua pintar, que eu acho que é o mais legal, não tem outra, acho que se você começar no grafite, não tem outra opção mesmo. mesmo assim você recomenda, mesmo com os preços. Oi? Ficou baixo o áudio? Não, eu perguntei que mesmo com essas questões financeiras, é algo que você recomenda. É, e pelo menos isso que eu falei antes, pintar de latex, não tá algum spray ou outro, mas a questão, tá pegando, viu, porque aqui tá chegando muito, cara, o spray pra mim, e tá dando uma, você fica, poxa, eu queria pintar, mas, daí já não tem mais aquela vida de adolescente, né, que é só morar com a mãe, gastar, torrar todo o dinheiro, e almoçar na casa da mãe, acho que isso também complica um pouco mais pra gente pintar hoje em dia, mas, quem pode, tá na rua, era legal bastante os eventos, o evento agitava bastante, porque às vezes o pessoal conseguia um patrocínio, e, tinha um material, aquilo ali já agitava bastante, era bem legal. e hoje em dia, tá bem devagar. Eu acho legal que o, acho que a cena do grafite é muito, é muito aberta pra quem quer aprender, né, acho que tem muito, sempre tem alguém que te ensina alguma coisa, né, apesar de ser uma cena fechada, né, difícil até de você entrar, mas se você chegar nos lugares, assim, a galera vai te dar algum toque de, 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 de como dar esses primeiros passos, aí, né, acho que tem um, tem um caminho, né, mas acho que isso, se levantou aspectos aqui nessa, nessa entrevista, que pra mim foram bem interessantes, essa questão econômica, realmente, eu nunca tinha me atentado a isso, mas, realmente, é um grande fator, eu sei que muitos artistas, eles dependem de patrocínio, de doação de tinta, é, mas aí, pra quem quer começar, cara, é complicado, né, não, porque você não tem essa doação, você não tem esse patrocínio, e é difícil dar esse primeiro passo, sem, sem alguma ajuda, né, é complicado mesmo. mas, Gadão, a gente tá chegando no final aqui, velho, e, e eu termino sempre da mesma forma, e eu vou terminar da mesma forma contigo, que é o seguinte, é, nesses mais de 10 anos que a gente trabalha com arte fora do museu, a gente tem, a gente acredita muito no, no poder transformador da arte, né, e como que a arte transforma a vida das pessoas, transforma a vida de quem faz, né, tipo, muda, realmente, a sua vida mudou, a partir do momento que você começou a pintar, né, pintar paredes, criar seu personagem, sua vida teve uma outra, uma outra trajetória, né, totalmente, assim, e tem também as pessoas que são afetadas pela arte, né, pessoas que veem alguma coisa, e isso pode ser um filme, uma música, um grafite, um quadro, uma escultura, né, sei lá o que for, e muda a vida da pessoa, influencia ela de tal forma, que, enfim, abre, abre coletões na mente dela, que, que mudam para sempre. Você é um cara, você é um artista, você é um artista urbano, a sua obra está exposta nas ruas para milhares de pessoas que passam diariamente por elas, seja em Itapetiming ou qualquer outra cidade que você tenha colocado um trabalho seu, e eu imagino que várias pessoas são afetadas pelo seu trabalho, já foram e continuam sendo afetadas pelo seu trabalho. Você deve ter alguma história, né, na verdade você deve ter algumas histórias, de pessoas que passaram por um trabalho seu, viram um trabalho seu, e foram influenciadas, foram afetadas de alguma forma. Eu queria que você contasse alguma dessas histórias aí, de transformação dessas pessoas através da sua arte. Histórias de transformação através da minha arte? Deixa eu ver. Então, é aquilo que eu falei para voltar, a gente até comentou no bate-papo aí, que o que acontece muito é o pessoal que cresceu vendo desenhar, o pessoal já chegou a falar para mim, eu percebi que eu estava ficando velho, até nisso, né, uma vez chegou, me encontrei com um rapaz assim, com a família dele, barbudo e tal, cara, eu lembro de você criança, você ia se grafitando, achei o máximo, aquilo e tal, comecei a desenhar também, só que depois eu tive que parar, tudo para fazer outra coisa na vida. Eu acho que o que eu recebo do pessoal, assim, o feedback, assim, é muito mais, assim, que o meu trabalho marca muito uma época, sabe? Eu conheci uma moça que ela falou, fui numa loja comprar roupa, a moça falou, você, conversando, assim, falei, ah, seu gadão, falei, sou eu. Falei, cara, meu, eu vejo seu trabalho, cara, lembro da minha avó, porque eu saía da igreja, saía da igreja e tinha um grafite seu bem na frente lá, e toda vez que eu ia com ela, quando eu era criança, sabe? Eu acho que, por ter pintado bastante na cidade aqui, tem muito essa carga meio que nostálgica para as pessoas, né? Eu acho que causa muito mais isso de lembrança, pô, na época de escola, eu ia para tal lugar, tinha seu grafite, a gente ia tirar foto. O que eu vejo muito mais é isso aqui, na questão da minha arte, se o pessoal tem um reconhecimento, assim, por ser algo que está muito ligado a histórias da cidade aqui. Eu brinco até que, aqui na cidade, eu carreguei a tocha olímpica aqui da cidade. Foi o convite dele, do comitê olímpico, me ligaram aqui, falando, pô, o que tem na cidade? Ah, tem um cara que desenha umas vacas na cidade inteira aqui, os caras me ligaram, me ofereceram, e eu carreguei a tocha olímpica porque eu desenhava vacas, entendeu? Eu acho que, para mim, foi muito mais transformador grafite, eu posso dizer por mim, assim, do que para as pessoas que vêm, assim, eu acho que eu me tornei uma outra pessoa, eu era uma pessoa, era uma pessoa muito mais, era uma criança tímida, assim, sabe? Ficava só desenhando em casa, e a partir do momento que você vai para a rua, você tem um contato com outras pessoas, assim, tem aquele convívio, e todo mundo chegando, chegando a conversar, eu acho que isso foi muito mais interessante, eu acho que, na minha vida, foi algo que mudou totalmente, assim, o caminho que eu segui, quem eu sou hoje, os amigos que eu tenho, são tudo relacionados com grafite, os lugares que eu visitei são relacionados com grafite, eu acho que o grafite foi muito melhor para mim, assim, me mudou muito, me mudou muito durante a vida, fez, na verdade, existe eu antes do grafite, né? Comecei muito jovem, então, eu acho que formou eu como pessoa mesmo, no mundo da arte, assim, conhecer as pessoas, e o reconhecimento das pessoas, eu acho que vem mais dessa maneira mesmo, naquilo que eu falei, hoje em dia, o pessoal pediu para eu estar desenhando eles, tal, querer o meu trabalho na casa, e é uma das razões que eu ainda continuo firme também, é o trabalho comercial, o pessoal me contrata para desenhar vaca na casa, hoje em dia, eu faço muito trabalho de, passando exclusivamente vacas. Gadão, feliz demais conversar com você, cara, prazerzão, espero que a gente se encontre presencialmente aí, e não conheço tapetininga, quem sabe um dia eu vá por aí, ou aqui em São Paulo, aqui, ou qualquer outra cidade, a gente se tromba. No sentido do Paraná, quando é do Paraná, dá para passar por aqui, corta a casa da V pela Raposa. Dá, toma um cafezinho antes, no meio da estrada. Mas, meu caro, valeu mesmo demais, obrigadão pelo papo, só vou passar a palavra para você nessa parte final aqui, que eu só quero fazer um encerramento aí, fica à vontade. não, valeu, só queria agradecer pelo convite aí, feliz pra caramba de estar podendo participar aí, sobrevisto pelo convite, né, e só agradecer mesmo, eu adoro falar sobre grafite, aquilo que eu falei, a minha vida sempre foi sobre grafite, faço porque eu amo, independentemente, assim, às vezes eu vejo com muita gente, às vezes para, assim, porque fala assim, ah, não consegui uma evolução no grafite, meu trabalho, sai de novo e tal, falei, cara, então não sei o que você procura, eu faço porque eu gosto, independente, assim, do trabalho, às vezes, tem dia que às vezes é influenciado também, não sai do trabalho tão legal, mas, estou aí porque eu gosto mesmo, eu amo fazer isso, e estou há mais de 20 anos fazendo isso, e vou continuar, só queria agradecer mesmo, aí, por oportunidade de estar falando mais uma vez sobre isso. Gadão, valeu demais, cara, brigadão, até a próxima. Esse aí, esse foi o Gadão, mais uma entrevista aqui do Art Fora do Museu, e na semana que vem, mais um convidado tão especial quanto. Valeu, nos vemos até lá.